Agora sim está a filmar, era bom filmar a mim mas também pode ser, vou virar para o outro lado, não virou, 1, 2, 3, ah, agora sim, agora sim virou, a ver se está a funcionar, aparentemente sim, a parte de acumulação afinal vem mais para aqui, é muito mais do que a pensar, é a primeira vez que estou a vir aqui à volta da zona do hospital, montes de comida, sacos de restos de comida rápida, ali junto ao hospital, junto ao cemitério, entre nós e o de residência e o cemitério. Máscara é mentira! Quase a chegar aqui é a Two Thing Broadway, agora nem sei se é para a direita, se é para a esquerda, vou ter que dar a ver para a nova, aquela nova! Máscara! 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 Tá bem, que super boke! Olha um restaurante português aqui ao lado. Máscara! O que o cara passou? Estão a ver ali o helicóptero em cima do heliporto, do hospital. Não sei se isso está gravado, acho que sim. Não sei se isso está gravado, não sei se isso está gravado, não sei se isso está gravado. O que é isso está gravado? Não sei se isso está gravado. Não sei se isso está gravado. Não sei se isso está gravado. Não sei se isso está gravado.